Então, os colegas que ainda têm dúvida de como entrar em cirurgia guiada, façam essa pergunta pra vocês mesmo. Pô, será que meus implantes estão bem posicionados? Será que, assim, eu entendo perfeitamente que cada um vai falar assim, não, cara, tá bem posicionado, tá ficando bem posicionado, a grande parte deles, eu não discuto isso. Pois, já que eles estão bem posicionados, se eles pudessem ficar melhor posicionados, se eles pudessem ficar numa posição mais ideal ainda, se vocês pudessem dar aquela angulação perfeita baseada no planejamento, aquela angulação que vocês querem pra, de repente, fazer um caso maior. Não uma angulação na mão, uma angulação prevista. E se tivesse aquela situação onde vocês pudessem invadir, por exemplo, um seio maxilar, uma técnica de Summers, mas uma invasão programada através de um guia cirúrgico te dá referência de quanto você vai fazer o acesso dentro do seio maxilar através de uma técnica de Summers, por exemplo. Isso somente a cirurgia guiada te dá.